O que é isso, né, Arceus? Já tá gravando... Olá, White. O Lucas e o João Miguel me amavam. Só que tu me odeia, tu só gosta de século. O Lucas e o João Miguel me amavam. Mãe... O que eu fiz com o Miguel? O Miguel todo sorridente pra você, fazendo o maior festa, se julgando e você não quis nada com ele. O que que eu fiz? O que que eu fiz pra essa garota? E no dia seguinte, tu viu o que ele fez com você? Fez eu chorar. O que que eu fiz pra você? Ô mãe, eu tô filmando. Eu tô conversando. O que que eu fiz pra você? Hein? Chapeuzinho vermelho. O que que eu fiz? Tu desde a hora que tu chegou... Matheus, por que que você tá gravando? Desde a hora que tu chegou, ela não deu um sorriso pra mim. Ela tá me olhando, tá me olhando, mas de cara feia e é que esse nariz aberto. Tira Tira! Eu até sono pra não discutir... Quer discutir ela só não for não. Não me olha de luta não E aí 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 Eu vou botar no YouTube É botar nada É revolta da avó E a neta só gosta do avô Nunca vi isso